Telecuração Sintoniza-te Telecuração O rei Germano Ruberto Televidentram, boa noite e bom venida em nosso programa Boa noite, é um prazer me chamasse grande para nós te ir e começar um semana mais de entretenimento, começar um semana com energia, começar um semana com roupa precaução, para o que está trata e aspecto de prevenção de Covid-19 nós incumbiça com nós simão a abre a trobe com quantidade de casos no ano novo, durante o weekend, nós reconhecer um aumento de quantidade de casos no Covid-19, para o qual nós quer fazer uma apelação na voz do Antur para, por favor, dar um conteúdo na campanha de prevenção que nós nos põe de nós bandas, nós está reclamando se não está reclamando se não está abre não está reclamando se a avião está baixa não está reclamando se não está acera aeropuerto pero me está mirando se nós realmente que é para o que está vai, nós temos que traçar duro e traçar duro está no ficar com nós somente as coisas de mando do Dr. Easy não está somente as coisas de mando do governo nós temos que se nos parte casualmente uma pessoa apontou-me pouco dia passado para me entrevistar onde a pessoa não está passando na situação do Covid-19 buscando uma maneira para nós realizar a entrevista nós arranha um material de hospital de CMC que nós temos que agradecer na e é froux Germain Gibbs que manda nosso material e ela dá autorização para nós publicar o material aqui se não é uma pessoa que passa de maldade aqui não está nada do que para contar a sua história cada dia um e dois e três dia então a minha preferência de no lugar de fazer uma entrevista nova fazer uso de relato com a pessoa que está contando e diz aqui que nós vai apresentar uma entrevista com um dia paciente que se com a passa mais duro e maleza a dar mais duro de nossa comunidade no tempo reciente por tanto vale a pena para nós ter seu testimonio e sua história narrar de uma conversação junto com o Gips de hospital de outra banda nos adelanta que um meu visit no weekend nos saia uma notícia que dava de sorpresa para nós uma sorpresa para sobra durante a temporada de semana passada trabalhando um programa que não está realizando em conexão com tudo o que está acontecendo na pandemia não se tem conversação com o senhor Miles Mercera ainda como presidente e CEO de Chata não se conversar com o senhor Mercera que que com o senhor Mercera que não alega absolutamente nada que está planeando abandonar Chata nem drenta de um outro terreno de um aerolínea novo que a com essa bula recientemente e avião de DIVI Air També de Ground Vuelo Internacional completamente paralisado Funcionamento do aeropuerto o qual significa entrada e salida de turistas Barco na altura de nosso vecindário Hotel na maioria de não cerrar e está funcionando com o público local da uma visão mais ativa e pois esse significa uma grande quantidade de nos cêndo a perder trabalho e esse estava até onde ponto com o senhor Miles Mercera se vai passar ainda como presidente e CEO de Chata Laganos passa para conversação com o senhor Tincu Miles e Laganos desea o senhor Mercera a classe de éxito de um reto novo de um challenge novo que iniciar aqui com seu partido Visão Riba Terreno Político Bom você quer que o turismo segura um setor que está afetando mais tanto de comprar cultura e outro setor econômico de Cochal de Com no momento que a Covid está na fronteira o turismo está a depender realmente de uma fronteira abrir o caminho de conexão aeros e também passageiros de Cotabini Tão fica trobe que o turismo também é 16 mil de o turismo todo dia 16 mil depender realmente de uma milhão visitante que não está aí e também é barco no cruzeiro que está dentro do país No momento que é seis cera automaticamente não tem operação mais do turismo Até se é lockdown para mis a coxoa quando nós é para nós também dar um lockdown turisticamente tur atracção hotel restaurant tur atracção port não camina que não tem operação mais vai indo então significa agora é trobe que turismo que é dependente que é labor intensive é uma situação que tem uma oportunidade para um visitante e cadena é larga então significa que o momento é port atracção tur é senti então nós fazemos diferentes análises 4 de março e april também nos indicar duas coisas quantificar quanto é tratado no setor turístico compreender também é diferença entre isso não é está on-call part-timers e também full-timers de com isso não é que atracar full-time netamente não aquele trabalho mais largo possível isso não é atracar part-time ou on-call significa que não tem demanda de operação pois não tem operação e grupo aqui seguro vai ver quase 50% de 16,000 pessoas diretamente no momento que não tem avião mas na costa ou passageiro direita significa que não aperta trabalho não 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 tem part-time nem tampouco on-call no momento que é ex-man craft seja de cocina ou como waiter ou como taxi etc. e de dois grupos que nós vamos analizar que a perda que a vinda é que impacta para que trabalham depois de luna de junio que segura se mira que dura 2 ou 3 lunas dura mais largo e grupo aqui também vai afetar até sei seguro vai afetar 1 que se não vai entrar que por exemplo se entrar full tempo ou encontrar menos horas pois não entrar para empresário pero de dois também é parte de cultura entregar no setor privado não 5 ou 10 pero 20% de entrada e cita dentro de sua totalidade na segura tem impacto na industria turística da pese por mar nos abita indicada importante para nos poder responsável mas é possível e que nossa toma decisão na luna de juli como o gobierno indica que vai para certo mercado para com des passajeros de com para netamente e flog de passajeros tem alguma oportunidade para tomar certo trabalho para com des trá para tro o grupo está muito chiquito não represent 6 mil de setor laboral ainda pero ainda tem roupinha na casa guardando e dia mais meu back de turismo como setor econômico uma pergunta importante que nós realizamos na Sra. Merceda está feito de planificação visão para 2021 mirando a situação de pandemia que nós temos ao mundo que deve depender de influência de turistas para corajal de uma visão de indústria turística ao mundo como pode ter planificação para enfrentar o reto turístico de 2021 O plano de 2021 ainda não está full cristalizado para compreender que tipo de volume de pessoas nos devem se um prognose de próximos três anos de quando é difícil para indicar quão larga é dura Covid vai sempre mas o impacto que tem vira menos no futuro e seguro que nos aprimirá então significa que nos indicar que 2021 acaba de vira a com nossa Bounce Bounce nossa visa é segura 3 anha despois que nos haja segura um cura pê que bota mira e fruta de turísticamente de com para sobra bota tem confianza de pasajero de Pabia a Bounce around mundo dos bota tem haja tambem e conexión de aeroback nossa tem hope companhia nacional de aviación que está passando de temporada de roupa difícil ou quizás not de pasa sur pasa e crisis que dinge a hora aqui também botem mes costos hotel pero também é confianza back manero indicando acompensamento que é importante para consumidor e ganha de biá e tu re saque no saco de do ma su tempo para bine back e se toma un projección de tres años con nuestra primera que dentro de tres años botan bine back de cifra que nos tiene 2020 pero para nuestra más importante si con cada luna botan mire back un crescimento y eso es seguro que está importante en julio que nos empezamos con 8000 o 7000 personas en augustos de 2020 casi 10 mil personas está importante que cada luna nos buy back un pasado es que llega a mir back de nos país es un proceso que se no can den j pero importante si con la camina nos preparase y hace cambio en estructural cuando se bien no abí está aquí está percebido la reforma importante como se bien un lugar de sistema fiscal de país que achó reforma también como manejar turismo ahora aquí podemos 15 entonces netamente vamos preparar para que tres años no momento que el mundo está aquí para mirar el sector de turismo como nosotros hemos pasado y también como fundador nuevo y ofrecer también un tipo de servicio otro de calidad diferente y preparar para traer turismo y también ahora aquí nos invertimos en capital humano un en un acuerzo con la universidad de Cochal para nos bien y programas de bachillerato de manejo de turismo en Cochal de Cochal si nos quiere para que cuatro años nos metemos turísticamente y nos que más talento local para como líder en turismo nos tengo preparado y nos podemos guardar que cuatro años para comenzar el uplay de turismo van comenzar a uno de que nos quiere es fundejo e infraestructura importante y te tiene más con reforma en país pero también reforma en la cienidad central que tiene oportunidades para preparar para el futuro con nuestra mirada cercana bueno si estaba tal con de palabra no conoce riva con señor Mercer si man pasa a trove sin sa ni si quera con señor Miles Mercer estaba también camino de abandonar Chata bueno nos continuamos conversación importante su aporte para si tiene gente que viva turismo y que traja duro en el sector de turismo en último tiempo no estaba Miles Mercer segur segur me te quedé como chata nos tiene rol para mantener cada empresario y también es una cosa invertida en la costa no solamente motivar pero si invertir es una cosa con sabienta si no estaba en de con nos mister más cambia también si nos pape de futuro mirando otra historia económica cuando producimos un tanto de último año aquí nos me se doble también nos cantidad de visitantes doble también nos cantidad de cambia y ahora aquí de un crisis está importante para facilitar el desarrollo de más hotel nuevo cambia nuevo para en momento que dura 12 años para quedarse aquí en momento que se quedarse aquí el turismo también para nos morir para recibir visitantes aquí y también si hay una crisis que quiere es importante invertir invertir en capital humano invertir también el producto que para futuro para vender entonces nos sienta guarda entonces ahora construir a bueno invertir más en botar la otra y segure así como roll de chata nos va seguir así en próxima temporada con continúa con más caminda un díz aquí nos va transmitir una entrevista sumamente interesante con una persona con la experiencia de COVID-19 en nuestra comunidad ahora de viaje final está bom para nos decidir con el costo de Cuba regla el asunto en tiempo y cómodamente financiable para ir tranquilo agencia funeraria señorial está ofrece en familia clase confort y confiabilidad agencia funeraria del señorial profesionalismo y respet bon ester preg ibo que evita desalikas no preocupa labdemet tin e solución pavo tra un cita a omes whatsapp labdemet na 670 52 21 llamanos na 736 10 30 of emailnos na info at labdemet dot org y nostre impregbo ten abocas si bo no por llega cerca labdemet labdemet te llega cerca bo bono y bueno no número de Bompreis Appliances aí na webto número 6, não esqueçam cada semana, cada luna nós temos um novo pavos na melhor preis e coisas de melhor qualidade para o topo 6 Bompreis a todos nós temos na Bompreis na webto 6 e ve que me quero conversar algo tocante, isso é o que nós temos que chegar, exatamente, 1 10, 50 ciclos tem problema que ciclo tem o seu saco aqui, agora o saco já muda o seu saco o saco já muda o seu saco e aqui dentro, nós temos acessórios e só o que temos aqui, nós temos cortina, como custa e agora, nós temos cortina para o estilo e velocidade do estofage então, naturalmente, nós temos muito duro e nós temos cortina e nós temos mais velocidade aqui, nós temos 1,800 vodos é realmente um estofage muito potente se você tem o color blu aqui, ou se você tem o chinês se você tem o estofage ou se você tem o estofage ou se você tem o estofage eu tenho só que vai derrubar toda a noite do estofage após a estofage e é bom digitar com a torta guardar o estofage porque também andamos para perder também tem o brasil com a brasil de stainless steel e que é grande, que é uma coisa que nós precisamos de a suela, porque nós vamos limpar e colocar o tapete e colocar o tapete. Todos os modos que nós vamos fazer, para a suela ou para o tapete. Esse aqui tem um backless, que nós vamos colocar o rabiel que está aqui, saca o estofago e vira e põe o back, que é um bom dia para não se preocupar com o saco. E é bom dizer que nós vamos fazer roupinha de hoje em dia com uma casa de 220, que é uma pedaça que dá um especial de 220 volt. Quem se bocaça de 220 volt, passa na bom prez. Só botar aí um estofago, bom para desbocaça, ou para auto, ou como que. E também vem com todos os vasores, com todos os gostos. Lá que nós visitei um outro mês na bom prez na Ueto Seis. Na nome também de Bombili Supermarket. De com Bombili, passam os produtos que não estão frescos. De com Bombili, passam os produtos que não estão econômicos. De com Bombili, passam os produtos que não têm uma variedade. Mas a coisa mais importante de com Bombili, passam os produtos que não têm um serviço único. E o serviço de Bombili tem um serviço inigualável, um serviço personalizado para cada um dos nossos clientes. Eu me lembro, eu viajo com uma pasta de um chefe de Bombili, e dou-me essa pasta para entrar. Que maneira você tem que dizer? Não, não vale, mas você pode me ajudar. Então, eu vou deixar o nosso supermárquico de forma mais rápida. Mas agora eu vou deixar o nosso cliente. Não só o que eu vou investir, mas a outra opção. Que é a mesma coisa. Eu vou deixar o nosso supermárquico de BOMBINI Supermarket. Passam o nosso supermárquico de BOMBINI Supermarket. BomBINI TAPOCAS. Uau! 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 Um pouco sem sintoma que eu senti. Eu achei doloroso, porque tudo estava metido no corpo. Tudo cheio de me respiro do corpo. Porém, quando eu senti a minha mente muito brava, eu estava cansada e estava por cima. Mas eu estava tendo amando muito dolorosa e é doloroso. o trombospear. Então, quando eu me falo, eu falo que eu penso que eu tenho dengue. Então, eu falo que o dengue é um sintoma de dolor de espir. Então, com a Covid, não é só o papo de dolor de espir. Então, eu falo que é um malo de novo e não tem uma dúvida que é um sintoma, como eu compreendi. Então, eu falo que é um check-up após o dengue com a ADC no ví com a sangue e depois o resultado comigo não tem. Então, eu me senti muito malo. Então, eu comecei a ter pressão. Então, eu falo que eu tenho um bom relacionamento com a Dr. Easy Herz no bloco com a Dr. Arcalá, que eu falei, eu disse que eu vou ajudar para o paciente. Eu falo que eu não tenho culpa muito mal. Então, o Dr. não pode ficar bem claro que eu tenho. Eu falo que é sintoma que eu tenho, não tem sintoma de Covid. Então, eu falo que eu não tenho. Eu falo que o Dr. é uma vida, eu falo que eu falo. Então, eu falo que eu falo de Covid para o Dr. não sei. Eu falo como um irmão de Quando a ambulância chegou, ela me levou a sentar com ela. Quando a ambulância chegou com o braço, ela me levou a ver, e ela me levou, e ela me levou a ver, ela me levou, ela me levou, ela me levou, ela me levou e me levou a ambulância, eu me levou Então eu comecei a chorar, eu comecei a chorar porque eu fiquei com o tempo de fazer uma ambulância para chegar, porque eu não queria ter ainda que eu consegui passar. Então, depois da minha mãe, depois de três horas, eu tenho uma mãe com o meu telefone de Intensive Care. Eu não estou contando, não estou com isso ainda, mas minha tata não vai estar em coma, tanto, ninguém tenta ficar. Então, quando eu me aviso, eu quero que minha tata vai, dois para três dias bem bem. Eu não penso que eu já era quem, mas ela vai para ambulância. Então, eu penso que está algo com uns por fix, ou em casa. Agora eu penso que minha tata vai entrar em coma, ela vai intensificar. E eu não penso que minha tata é uma pessoa blackout com uma pessoa. Eu não estou contando como eu tenho uma informação. Eu não estou contando. Mas a única coisa que eu faço agora é eu não estou contando o nome de uma pessoa que vai me chamar. Eu me chamo minha mãe direi a casa. Eu me avisei a minha mãe. Tal e tal gente. O meu pai, por favor, eu me chamo a gente. Eu não estou contando a pessoa que eu tomo a informação para mim. Então, ela vai muito bem, ela vai me pôr. Eu não estou contando o que eu estou contando. Eu não estou contando durante a noite. Eu estou contando durante a noite. Eu estou contando durante a noite. também vai para vir a dia , não precisamos porque vai no trance de doenças porque nunca falo algo que não aconteceu por mim que é uma vida que vem, minha destina o que está acontecendo é algo que não sei do que mais mas como eu faço isso é algo que acontece a gente está muito mal Então, eu não tenho nada de fazer, eu não tenho nada de fazer, eu tenho convite. Eu não tenho nada de fazer, eu tenho convite. Eu não tenho nada de fazer, eu não tenho nada de fazer. Então, eu falei, o que a gente está fazendo, ela está ali positiva. Na verdade, eu estou na Holanda e a gente tem uma maneira calma na rua. Se eu tenho covid, então, ambulância vai buscar um beck e vai de Jesus dizer para na rua que é um abenço, algo assim. Isso é muito bom. Eu me acordava com uma cana de 30 e ambulância, eu me disse que era puxa e o papi estava lá. Eu me disse que eu comecei a chorar, papi, agora eu vou ter ambulância e não vou para o hospital. Agora eu não ia para o hospital e não me acordava nada mais, nada, nada mais. Eu me acordava, eu me esperava, eu me dormia em seis minutos e a minha pobreza foi em mim. Eu dormia em seis semanas, quando estava em casa, era um pouco rápido, mas eu dormia em casa, então eu dormia em casa. Eu dormia em casa, e eu dormia em casa e eu dormia em casa. Eu dormia e queria que esteve em casa fosse um pouco mais ou menos para subir no Brasil, eu me dormia em casa. Ele tava falando aqui de igreja. É o piu... Que você... É o piu... Então, assim, eu desculpava o abril. Então, eu fiz o abril. E então, eu fiz o abril, eu fiz o abril e passando um aniversário. Então, depois de seis, eu fiz o abril. Depois, eu fiz o abril, eu fiz o abril e o abril. Então eu comecei a vir para a cama e o nome foi começando a virar. Eu comecei a virar. Eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei. Ele comecei e se eu vou identificar para não isolar uma cama, mas... Mas em um momento você não estava com Covid-positive mais? Não, eu estava com Covid-positive mais, então eu estava com uma cama, naturalmente, mas tinha uma máquina, saturação, mas tinha um desistema de sucesso, mas tinha uma porque ainda assim, eu percebi uma estética da intensa, porque é fisicamente, mas eu não não comecei a parar, eu vou tique-tique, então minha vida não me faz nenhum negócio assim aqui. Eu não comecei a pensar com uma bombocana, agora eu não sei se eu vou dormir tanto tempo assim na bombocana, então agora eu vou começar bem bem, eu não sei quanto tempo para dormir, quando eu precisava, eu estou seis semanas para dormir, eu andei, isso é lá, eu vou correr atrás, eu vou tomar um espilho, eu vou ter um filme, eu vou ter uma roupa e flaca, eu vou perder uma roupa e quilo, eu vou ter um marco fisicamente, eu vou atrás. Eu vou começar a reconhecer, eu não comecei a ficar de novo, eu vou ter de lhe cá, eu vou ter um misto, eu vou pia na mão com a vida, eu vou falar, eu vou barriga, eu vou Eu compreendo, mentalmente, a metabata é forte, a pessoa também me empolga, não te motiva, vou roubar uma ideia, a metabata é quase que eu estou fora de perigo. Então, às vezes, eu não te compreendo a metabata é um milagre, não por metabata, eu comi, a metabata é leu, mas não por metabata, a metabata também é um milagre. Então, eu vim compreender a metabata é um milagre, um milagre, um milagre, quase um dia meu coração vai parar, quase não, meu coração vai parar. Eu não me chamo da minha família, mas eu não vim ao hospital agora, mas eu não me chamo da minha família, eu vim por lá. Então, eu recebi santuário, minha família, passou a metabata praticamente para baixo, mas não está nada decidido, não está nada decidido, o senhor decidido, a pessoa me fala, meia hora depois, algo incrível passa. Então, eu digo, meu irmão, algo incrível, meu irmão, eu comecei a reaccionar mais um bom mês. Não soubobisa de como me quico, para quando ele vai mexer, eu me tratando, bailando, o coração vai parar. Mas, depois de meia hora, o irmão começa a reaccionar para a doutora de incrível. Eu sempre precisava de um milagre, um milagre que faz, um milagre que passa. Então, eu não comecei a recuperar. Então, eu me realizava com o mal que eu estava a dar, como eu vou atrás fisicamente. Então, mentalmente, se eu não estava a perder o conforto, eu estava quase como um milagre, então eu estava quase fora de peligro. Eu estava a dar uma canela ainda assim, para me ajudar, mas eu não estava a afetar. Eu explico nada assim, aqui com um canela. Quando eu era assim, eu cortava a garganta, que não tinha uma pipa, então eu via a pipa e eu te ajudava a borrar a rosea. Então, o bolo não pode funcionar de bom aí. Então, eu cortava a pipa e a pipa vai adendo, então eu saia o fogo na água, então eu vejo a botar a rosea. Então, quando você sentiu que a pipa fosse algo com nota natural? Não. Quando você sentiu a pipa para borrar a rosea? Preciso. Então, quando eu uso a pipa, seguinte. Então, quando eu uso uma pipa, eu uso um barco para borrar a bella e HP, então tipo de gin da água. Então, o bolo não pode dar uma pipa para borrar a troca. Assim é normal que a bomba não há, então como uma pipa e a tampa só, e a dança, você sabe, que só pega uma corda só com a tampa só. Mas eu não sei se existe, mas eu não sei se existe, mas enfim. Eu tenho um blasto e eu tenho que dizer que é super passante, certo? Eu tenho que viver essa noite. Eu tenho que viver nessa noite, mas eu tenho que viver com isso. Eu tenho que viver com a minha vida, eu tenho que viver com a minha vida e tudo bem. Então, como larga a queda dele? A queda de 3 para 4, se não... Bastante larga? Sim, mais larga. E assim, eu não ia acabar. Então, eu saquei depois de dois dias, mas quando eu estava muito mal, eu não tinha que ter que ver com isso. Eu estava muito isolado, e eu estava muito mal. Eu não tinha que ter que ver com isso. Depois de sair, eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não. Mas eu tinha que ter o tempo, porque eu tinha que ter que ter que ver. Então, eu tinha que ter uma chance com a minha, Eu fiz a casa, Dr. Maria, é muito engraçado, não está vendo que ainda nos música, se transforme em um jogo, que é importante algo, então, principalmente, se não teve algo queось bom, então a gente fazia isso na casa. E então eu já fiz a casa. E não está tudo por piastas, lá em Paraguádio, em Batimán, eu já fiz o encontro. Então, eu vou sair daqui pra mim. Sim, eu estou lá Viva Kubo, na toda temporada. Eu estou lá Viva Kubo. Eu quero ir, Eu tenho duro e duro, desfazimento na vida, do recoveral, intensive care. Tô, dura vivo com a minha pessoa. Eu tenho que ter uma situação de que fizeram as pessoas ou com alguém. Somos nossos primeiros pacientes com o Covid, eu tenho que ter uma mudança e uma recuperação. Essa é uma coisa mais estranha enquanto ela vai. É tão difícil para minha Karab чувств, Então, não para vai ficar tão pouco, agora que ele foi para o mundo em Tavatei. Que ele está tendo Covid, então ele dá um telefone para falar com ele. Quando ela chegou ao hospital, ela veio em Venezuela antes de comer e não tinha que ter que ter mais. Para mim, que vai ao hospital, ele estava precisando, ele estava para o hospital, ele estava morrendo. Então, ele chegou ao hospital e ela veio precisando de uma equipe, ele disse, não tinha que ter que ter por sobrar, ele tinha que ter um masque na gente, masque está pita, ele estava assim, louco. Então, ele estava bastante nervioso, então está claro, vai cá. Então, depois de um rato, ele tem que ter uma hora depois. Agora ele disse a Maria a ver a mim. Então, ele disse a minha senhora, nós temos que ir para o hospital. Então, nós me saímos de uma hora. Então, ele disse a minha senhora, ela vai ficar. Então, ela vai ficar. Então, ela vai ouvir. Fazer a minha.. Você sabe o que? Ele é bom. E aí, eu tive um masque. Era o dia pessoal do poder, ele eu tinha que fazer algo esperado. Então, ele estava segurando a minha senhora da minha senhora, e ele disse, ele pratou com o per hayiê-me. Noss, ele estava fazendo nenhuma tarefa sem parar. Saí få dizer,º. Lembro ele era uma tarefa em can krij. E em後 a minha senhora ué, o perio, humää, no, não há problema em Luká e Keeper. A minha senhora era mais preocupada com ele, à minha senhora que mais fomosELL antes e disse.... Era uma hora de fazer um dia. Não, 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 não... Um dia que eu me disse, um dia que eu disse. Um dia que eu disse, um dia que eu perdi mais o meu, não, não... Como eu já me deixei de ficar tão largo assim? Então, agora eu... Estava muito contente de que eu ia falar com os hospitais. E eu me alaga, eu fiquei tão tranquilo, eu tava na tela, eu tava preparado e eu tava no dormir. Eu tava na impede intensificada, eu tava na imediência de intensificada, e eu tava no dormir, e liguei a noite e a teoria é um momento para te realizar, sim, como era a situação da pessoa intensa, que era um tronco parecido, mas eu tenho pensado que eu tenho um pé e não estava sentindo, naturalmente é um momento para te chorar, para te pensar é meu Deus, o que está acontecendo, mas então eu tenho uma força, não posso explicar eu tenho que dizer que é o Deus, eu tenho uma força, a teoria posso pronunciar porque eu tenho que ficar forte para mim outro romano, mas também eu não, eu tenho que escaçar então eu posso falar um e eu tenho que ficar com você, eu tenho que ficar com você ou seja, eu tenho que proteger sempre, então eu tenho que ficar com isso eu tenho que ficar com a mãe e não vou olhar o seu malo, então eu não posso ver se temρο então eu tenho uma coisa muito é muito importante, quando Eu tenho um momento eu tenho um acesso ao território de contato, então eu tenho uma paciente com a Covid e não posso chegar. Então isso é uma coisa muito difícil como não posso chegar Por isso, também não sei o que eu falo assim, porque eu estava quase todo dia no hospital estava me chamando, então eu vi o colo, mudando com ele e me pôr a mirar. Mas que eu estava em casa, em casa, em casa, me pôr a água e sim. Mas está sumamente difícil. Só seis meses a dia estava me pôr. Então, quando eu estava me pôr toda a informação com a minha mãe, eu tinha o passeador para ex-casa. Então, eu estava em um processo muito difícil, então eu estava que vinha como está 13, mas eu estava nós na realidade, porque eu estava me preparando para qualquer coisa. Então, se eu pudesse olhar para receber uma pessoa melhor, eu estava em casa, e eu estava em casa com 80% do que eu não estava, e eu estava em casa com 20%, eu estava em casa com uma pessoa melhor. Então, eu sempre tenho que entender, é, é muita coisa. É muito difícil para a pessoa, porque eu estava em casa com uma pessoa melhor, e eu estou muito muito assim, quando eu estava em casa com uma pessoa melhor, E eu também tenho medo de me fazer porque eu estava nervioso eu estava com a minha irmã comigo e eu estava com a minha irmã e ela está muito bem. Então eu estava com o meu amador com todos os ângulos em relação à minha irmã e eu estava tendo me contato quando eu estava em casa com as minhas irmãs E eu estava com certeza, como eu estava com isso, eu estava com a minha irmã e eu estava me ac impedindo o que era muito confemo다. Eu perdi a minha mamãe com a minha mãe e a minha mãe tem 18 anos, a morrer. Então, a minha mãe fica muito, muito, muito duro para mim. Então, a minha mãe pensa que eu não tenho vida cada dia. Agora, não tem um problema pequeno de uma coisa que passa. Uma coisa pequena, a minha mãe pensa que eu não tenho vida, não. Eu tenho vida, tenho coisas muito mais grandes, dolorosas no passado. Então, eu falo, olha que é um problema pequeno, não é importante. Assim não eu tenho vida, eu não tenho vida. Então, agora que eu não tenho vida, eu não tenho vida, eu tenho vida. Eu falo, meu pai, não se acorde aqui para nós. Agora eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho vida. Então, o que eu quero é dedicar muito, bastante tempo na minha família e na minha irmã, para nós estar juntos, para nós desfrutarem de vida, de todo sentido. Esse aí me põe um dia a coisa positiva, como é que é assim para me desfrutar, porque eu não sei nunca, nem para o passado, quem não pensa. Um ano que eu saí, trabalhei o dia viernes, em casa, de alunos me viram mal, quando eu morro com Covid, viram roupa e mal, quem não pensa, eu morro. Então, eu me dedico a roupa e tempo na minha família, para nos passar a fazer ela, porque eu não sei quando o dia me tem. Não a mim, mas nunca elas vão. Então, é uma sugerência, como é que é a natureza, eu não penso nunca que o dia vai me chamar e morrer. Então, dedicar o tempo para a minha família, para fazer ela, para desfrutar, fazer tudo o que eu posso fazer junto, para desfrutar de outro. Esse aí é uma coisa que eu fiz para o bebê, assim, segura. Então, é porque eu penso que o corpo não pode mudar já até amanhã. Então, essa é uma parte positiva, segura da minha vida. Agora, eu me lembro de ir para o bebê, depois de ir para o dia com o pai. Quando eu cheguei, eu me lembro de ter medo. Então, eu não quero ser o bebê em casa. Então, eu quero ser o bebê, mas se eu deixo seguro e não se vai lá com a luz. Então, eu não quero ser o bebê de maneira mal, então depois eu tenho uma coisa. Eu não tenho mais. Eu prefiro ser o bebê. Eu não entendi o que eu vou fazer, mas eu vou deixar de ver. Depois eu acabei de ver como eu vou fazer, e quando eu vou fazer, eu vou ficar tranquilo, mas eu vou falar, porque eu não vou fazer, eu vou fazer tempo sem fazer, Eu comprei agora um caminho de roupa grande É da Hermelichon Eu comprei agora um caminho de roupa grande Minha saca segura me dá muito contente Agora que eu estou vendo, o que é importante na minha vida? Então... Eu não sei, mas... Agora que eu estou passando dentro da minha roupa Eu vou abrir alguma coisa Porque dentro da minha roupa Ou algo ou outra roupa mais importante Porque eu estou estressando outra coisa Agora que eu estou vendo O que é importante na minha vida? Porque a vida é a saúde de mim De nós todos, de todas as pessoas De nossa família Então... Eu vou abrir oração Agora que... É a única coisa que é importante agora que Dentro de mim Eu não sei o que é importante Mas eu não sei se eu estou passando Tipo... Tipo... Então... Se eu não me perdi, eu não sei como... Como eu me almarco Então, quase me perdi Quase me aperdi Que é... Agora que eu estou segura que é importante na minha vida Segura Hoje eu me lembro de outra coisa, naturalmente, como pessoa, agora eu vou ter uma conferência de uma cultura, se vocês não passam por um normal, eu estou com essa pifia assim, com uma citaínia, com muita dúvida. Mas eu me lembro da hora, a metade vira malo, a metade terei assentando a vida de Deus, que não há muita chance, eu não tenho mais pensar que é tão malo que se morre. Eu me lembro da vida de outra coisa, que eu me lembro da vida de outra, eu me lembro menos de uma destino, que moram de problemas, eu me lembro de outra coisa que não molestaram mais, eu tenho mais de mim ainda, mas cada vez eu me lembro da vida de outra coisa, eu me lembro da vida, com muito tempo, a gente�re nas coisas da vida. E a vida é pura, está mais cega de Deus, a gente também, assim como... Então, eu já estou a desfrutar muito tempo com a família, eu só... Não sei... O final não é bom, mas... Está mesmo assim, ó... Antes, você vai viver, você vai viver, você vai querer com... Ele vira para o normal... Você vai viver, come... E se for a gente, você vai viver, a gente vai viver, vai seca. Isso vai ser muito bom todo dia... Mas, assim, não é uma coisa após a gente, né? Eu tenho que chamar de roupa lanta... Mas eu vou fazer a roupa, não é? Eu estou a ver com a roupa, não é? Eu estou a ver com... Eu estou a ver com o que eu estou a ver com o que é muito bom, mas se eu não vai viver com a roupa... É muito bom, claro. Eu vou viver com a roupa, porque ela vai ficar muito bom, né? Não é muito bom. Não é muito bom. Você tem alguém que não tem alguém que não tem alguém que não tem alguém. Então, assim não é muito bom. Nós também temos um milagre de pia. Amém. Amém. Nós estamos fazendo um bom dia para 10 anos. Não está muito fácil. Nós estamos atendendo muito. Eu tenho que ir ao hospital. Para diferentes motivos. Então, isso é que não é fácil. Nós estamos muito distrares. Você está achando um bom dia. Então, a senhora é fenomenal. A senhora está com o pai. A senhora tem o uso de azeite. Então, a senhora tem o bem. Nós temos a senhora, a senhora, o que é que nós temos que ir ao hospital. 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 Com a senhora, a senhora é a senhora. Então, a senhora é o hospital. Se torne o bem. Nós temos que ir ao hospital. Um processo bonito. Então, nós torne. Assina tanto a música que Deus põe no caminho. Camila. Então, a gente diz que cada vez topa. E renda. E gesta. E bruda. E doctur. E momento da desesperança. Correto. Gente. Espero que ele também inspirasse você. Cumpassão também. A base de uma coisa assim, e se que a gente, haver um pouco mais rico, de tanto de Cumpassão. Sim. Não é? É um milagre de Deus. Amém? Se eu for o rechão. Se eu for o rechão. Se eu for o rechão. Cada vez que eu tomava uma pedição ao Senhor, vai ter um testemunho. Amém. 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 Bom. Tahrgãs bom. Tirl Military. Tirem da... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tirem do ponto. Tirem da... Não tem prazer. Não tem prazer. Não tem prazer. É muito bom. Mais um prazer. Não tem prazer. Tirem do pedá... Tirem do ponto. Tirem do ponto. Tem uma pedagogia. E aí? E aí? E aí? E aí 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 o seu Medical Center, que gentilmente facilita a entrevista aqui para nós compartilhar com você. De forma que nós queremos contribuir também com a divulgação da necessidade de ato preventivo da crise que nós estamos em todo o mundo com a pandemia do coronavírus. Um feliz anoche e até o próximo programa para nós topar outro e visar outro. Boa noite, Corsau! 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 Nós somos o rei e o irmão Roberto.